SBT Paraná de volta e agora com uma história daquelas até difíceis de acreditar, mas que vale pelo alerta. Olha só, hein gente, uma estagiária perdeu o emprego numa delegacia de Foz do Iguaçu, sabe por quê? Por causa de postagens na internet. A postagem causou revolta nas redes sociais. O texto incita a violência contra os policiais militares. A dona do perfil é uma estudante de direito de uma universidade pública de Foz do Iguaçu. Ainda na internet, a mulher publicava imagens que simulavam o uso de entorpecentes. Ela trabalhava no núcleo de proteção à criança e ao adolescente. A estudante chegou a assinar documentos como escrivã nomeada, mas não tinha acesso aos inquéritos considerados sigilosos. A jovem era estagiária e trabalhava ajudando nas tarefas internas da delegacia há pelo menos seis meses. De acordo com a Polícia Civil, ela já foi afastada da função. A Polícia Militar condenou este tipo de publicação. A PM repudia totalmente esse tipo de manifestação, ainda mais por incitar o crime, e está analisando as providências cabíveis a respeito dessa publicação.